Como deixar a minha cerveja turva, parecendo um suco de fruta? É, eu também adoro, também estou nessa fase aí de querer tomar só a cerveja sucão, a juicipa, né? Até por isso que o nome é juicipa. Olha, isso aqui todos nós podemos falar, que isso é muito tranquilo. A turbidez da cerveja, ela está diretamente ligada aos insumos que você usou para fazer a cerveja e no seu processo, né? Se você usa muito lúpulo, aveia, trigo, ela tende a ficar com mais particulados em sustenção e vai ficar turva. O que a gente aconselha é justamente isso, né? Usar mal de pilsen, aveia, trigo e receitas bem lúpuladas, entendeu? Isso que vai fazer a sua cerveja ficar sucão. E não fazer uma maturação muito longa, não precisa fazer um code crash, abaixar para zero para ficar maturando, não precisa disso. Essas que você tem que tomar ela mais frescas, geralmente as lúpuladas, o trigo, né, Lucas? Sim. Elas que devem ser tomadas mais frescas possível, a maturação dela pode ser reduzida. Consequentemente, a precipitação de particulados também é menor. Se quiser deixar ela mais densa também, além de turva, dá uma preferência para o cloreto de cálcio na correção da água. É isso aí. Juice, só trazer uma curiosidade, a gente já falou em alguns vídeos, né, essa moda agora das Juice e IPAs. Juice nada mais é do que uma Neipa, que é a mesma coisa que Reis e IPA. Para quem não sabe, as três são a mesma coisa, assim. Ah, basicamente. New England IPA e Neipa, né? Neipa é só abreviação, falando isso também. Então é a mesma coisa, Reis e IPA, justamente por conta dessa questão turva, que ela é, Reis é a mesma coisa que, na tradução, assim, é nebulosa, né? E Juice, porque realmente parece um sucão. Um sucão, né? São as New Englands. E tem um pessoal agora inventando mole de fazer Smooth Style, que é um cervejo de, é basicamente um suco de fruta mesmo. Leva muita fruta, leva muito trigo. É uma Berliner Weiss, Berliner Weiss, é, incrementada, assim, ela é muito densa, parece uma vitamina, na verdade. É, sim. Tem a Omnipolo da Suécia, que faz várias, quem quiser conhecer. Se quiser pesquisar aí para conhecer, dá uma pesquisada. É outra diferente. Mas olha, gente, cerveja artesanal é isso aí. E a gente passa por modismos, né? Esses modismos, eles vão... Alguns ficam, né? Alguns ficam, outros vão embora, vêm novos. E a gente vai curtindo a nossa cerveja artesanal desse jeito, sempre com novidades, sempre com coisa nova. E nós estamos aqui para ajudar vocês quando vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso aí. Tchau, 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 tchau.